Parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. O programa, como lembramos aqui quase toda semana, se destina a, tem por objetivo a esclarecer dúvidas doutrinário-espíritas. Se você tem alguma dúvida em relação à doutrina espírita, você pode mandar a sua pergunta. E lembramos também que não é que sabemos tudo. Nós que estamos aqui não sabemos tudo de doutrina espírita, mas estudamos e quando não sabemos, somos três aqui para discutir, então sempre um tem alguma ideia, sabe alguma coisa. E se não souber, a gente vai pesquisar para responder na próxima semana. Para tanto, você pode participar conosco, pode e deve participar conosco, pelo telefone fixo 3386-1400. Hoje é a Sheila, já voltou de férias, já está lá aguardando a sua ligação. E você pode também mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. É 984-86-7633. Além do Facebook oficial da rádio, que você pode participar conosco. Estamos aqui já com 30 pessoas participando, acabamos de entrar aqui, temos 30 pessoas participando conosco do Facebook, onde você pode perguntar, pode sugerir, pode questionar. Enfim, estamos aqui à sua vontade. Lembrando que nem sempre temos tempo de responder a todas as questões. Especialmente no Facebook, eu me coloco à disposição depois, na primeira oportunidade que eu tiver de tempo livre, para entrar no Facebook e conversar com cada um de vocês que participam conosco aqui no Respondendo aos Ouvintes. Os nossos convidados, para quem está no Facebook já viu, o nosso amigo Djalma Santos, aqui à minha direita, e à esquerda, o Antônio de Pádua Barbosa, para começar a conversar com os nossos ouvintes. E vamos começar, como sempre, pelas questões que ficaram da semana passada. E aqui tem uma questão da Maria, lá de Olaria. Não, Maria não, desculpa. É a Maria mesmo. Lá de Olaria. Ela pergunta, estou me separando. Ela pergunta aqui, Djalma. Está dizendo, estou me separando. O meu casamento já tinha acabado há muito tempo. Como o Espiritismo vê essa situação? Como é que a doutrina espírita vê a situação da Maria, lá de Beatriz? Se divorciando, se separando, já que o casamento já tinha, de fato, segundo ela, acabado. A doutrina espírita não é a favor total das separações. Acho que em religião nenhuma é. Mas também não é contra o desligamento, o descompromisso, quando a situação se torna irrevestível. Não há jeito. Quando as rixas, as discussões, as antipatias, as aversões, se tornam insuportáveis. Eu acredito que tudo pode ser resolvido no campo da amizade. As pessoas podem se separar, os corpos, mas continuarem amigos. Muitas vezes têm filhos, os filhos precisam ser orientados e não podem se dispensar esse carinho do casal, o carinho dos pais. Então, para a doutrina, o ideal é que nós ficássemos com uma única companheira, com uma única companheira a vida toda. E eu, por exemplo, pretendo, numa próxima vida, já que nessa vida eu tenho dois casamentos. Na primeira, eu morri o caseiro novamente. Eu pretendo, você tem uma única companheira, porque isso aí é interessante. Eu ouvi um vídeo, essa semana passada, não sei se um animal, que fica a vida toda. É um pássaro, fica a vida toda. Quer dizer, eles se ligam e não se desligam mais. Entendeu? A vida toda. Isso deve ser muito interessante, entendeu? Isso que pode ser interessante, não. Eu acho que é interessante. É muito interessante. Porque o que nós vemos na vida atual é o seguinte, que companheiros e companheiras que se separam e se formam novos pares várias vezes, acabam deprimidos, acabam depressivos. Isso não faz bem. Essa que é a verdade, não faz bem. Existem muitas decepções. Eu li há muito tempo atrás, uma reportagem sobre o Frank Sinatra, que casou várias vezes. No final, estava totalmente depressivo. Totalmente depressivo. Não vou citar o nome do artista brasileiro, muito famoso, um dos maiores companheiros, que também casou várias vezes, com mais de dez pensões judiciárias, e também se tornou depressivo no final. Então, não é. E, no entanto, nós temos o caso de casais, eu conto uma historinha rapidinha, e o almirante que viveu em Copacabana, mais de 40 anos atrás, se me contar essa história, eu coloquei até em um dos meus livros. Então, a esposa dele, todos os dias tinha um casal de filho, colocava alguma coisa num cofre. Tinha um cofre, né? Aliás, a história é o segredo do cofre. Colocava alguma coisa. E os dois filhos não sabiam, ninguém sabia a parentela familiar. Então, ela falou para os dois filhos, olha, só vai ser aberto, morreu um dos dois, aí abre e vê o que é. Aí surgiram especulações, é ouro, é prata, ele era muito rico, viajava, é dólar, entendeu? Aí morreu o almirante, com quase 80, quase 90 anos. Aí veio o dia do inventário, abriram o cofre. Quando abriu, caiu mais de 500, quase mil bilhetes, só bilhetes, não tinha nada, não tinha ouro, tinha só bilhetes. Abriram o primeiro bilhete. Seu olho está linda. Abriram o segundo, seus cabelos são sedosos. Seu almoço estava maravilhoso. Ele passou, eu fico até emocionado, 60 anos era o dia dessa mulher. Algo maravilhoso. É a história de maior sucesso do meu livro. O segredo do cofre. O segredo do cofre. É, meu. Vou pedir a rádio para começar a ter um programa de consultório sentimental, e botar você para coordenar o programa. E eu ouvi essa história de um pastor que casava com uma filha, ele usou essa história para aconselhar os noivos, a filha dele e o noivo. Diga aí, Antônio, o que você pode dizer aí? Em termos de doutrina espírita, naturalmente. É muito difícil, quer dizer, falar pela doutrina. Porque cada um também interpreta a doutrina do seu modo, né? Então a doutrina espírita em si, ela não é contra nem a favor, pelo contrário, ninguém vai ser a favor de as pessoas se separarem. Mas também não é contra se as pessoas se separarem. Até porque a nossa doutrina é toda baseada no nosso livre-arbítrio. E por você exercer o livre-arbítrio, ainda mais quando é jovem, geralmente as pessoas se casam jovens, elas podem se casar com toda boa motivação, acreditando piamente que aquela outra pessoa é a pessoa dos seus sonhos, a pessoa com quem ela vai conviver até o fim dos tempos. Isso é muito natural, as pessoas se casarem por esse motivo hoje em dia. No passado não era assim. No passado as pessoas não se casavam com essa motivação. Elas se casavam porque o pai, ou a mãe, ou o vizinho tinha um contrato com fulano, então tinha que casar o filho de um com o filho do outro, ou então tinha que o dote maior, tinha interesses tribais. Uma série de coisas que as pessoas eram obrigadas a se casar, ainda tinha a proibição de separar, então era complicado. Mas hoje em dia, como há liberdade, as pessoas não se casam mais por esses motivos. Elas se casam, no meu ponto de vista, sempre por amor. Porque é difícil entender que alguém vai casar com outra pessoa de 20, outra com 18, ou 30, ou 25, que não ame. Tem que sentir alguma coisa. Então ela está casando porque sente alguma coisa. Agora, como se eu exerceu o livre-arbítrio para fazer esse contrato, com o passar do tempo, muitas coisas podem acontecer e a pessoa verifica que aquilo já não é uma boa. De repente foi uma boa naquela época atrás, mas hoje não é. Então ela pode exercer o livre-arbítrio novamente para desfazer o contrato. Agora, a gente fica triste quando chega a este ponto, porque o ideal seria realmente que a gente acertasse na primeira vez e aquilo durasse 60 anos, 70 anos. Seria maravilhoso. E eu estou no mesmo caso aqui, do Djalma, também estou no segundo casamento. Então o primeiro meu casamento durou três anos. Não é por algum motivo ou outro, a gente concluiu que não estava uma boa. O meu casamento atual tem 40. Quer dizer, o que houve? Eu devo ter escolhido errado na primeira vez, mas eu escolhi de boa fé. Assim como a minha primeira esposa também deve ter me escolhido de boa fé. Mas se três anos depois a gente achou que não estava acontecendo coisas que não estavam agradando um ao outro, na outra vez eu escolhi também de boa fé. Minha nova esposa escolheu de boa fé. E dessa vez eu acho que acertamos, porque estamos há 40 anos juntos. Então eu acho que tem que encarar isso com tranquilidade, com compreensão e deixar que as pessoas façam elas mesmas o seu julgamento e tomem a decisão que acham mais conveniente. Inclusive, se depois se arrepender e voltar a casar de novo com a mesma pessoa, também não é nada de mais. Faz parte dos nossos erros e acertos. É, faz parte do processo. É só lembrar a nossa ouvinte aqui que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo intilado, não separeis o que Deus juntou, que é uma afirmativa da Igreja Católica. Mas Kardec lembra lá que os casamentos que se acabam não foram casamentos de alma, foram casamentos de corpos. Escolheram errado, como disse o Antônio, escolheu, sei lá, por dinheiro, pelo prazer, pela beleza, pelo físico, sei lá, por qualquer outra coisa. Mas não foram casamentos de almas. Os casamentos de almas efetivamente não se separam, como isso que o Djalma acabou de contar aqui do Segredo do Cofre. E Kardec disse, o divórcio veio para separar o que de fato já estava separado. É o que afirma aqui a nossa ouvinte. Estou me divorciando, mas o meu casamento já tinha acabado há muito tempo. É claro. Como o Espiritismo vê isso? Não vê. O Espiritismo respeita a vontade de cada um, o respeito, o desejo de cada um, a liberdade de cada um. Só lembra, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fizemos. Então, o Antônio diz que fez uma escolha equivocada lá na primeira. Ok, então, ele vai ser responsável por isso. Não sei em que grau, também não sou, não temos como afirmar isso aqui. Mas todos nós somos responsáveis por tudo que fizermos, de bom ou de mal. Daí a afirmativa do Paulo lá, que a gente planta o que quiser, né? Mas tem que colher o que plantar, né? O Paulo escrevendo lá aos Gálatas. Então, minha amiga, fique à vontade, né? Pense bastante, entenda. Não deu mais para mim, meu limite chegou. Então, ok, vou recomeçar, vou trilhar novos caminhos. Sempre como lembrou o Djalma aqui. Se for possível, manter a amizade, manter o respeito. Se for possível, acertar sempre, melhor, né? Em qualquer coisa. Claro, em qualquer situação. Só para cumprimentar, eu li há pouco tempo, dois anos, um escritor de seguida. Se vai casar para ser feliz, não case. Se vai casar para fazer o outro feliz, case. Essa é a melhor definição. Porque se você esperar que o outro te faça feliz, isso está complicado. Vai dependente. Vai se decepcionar. Vai se decepcionar, com toda a certeza. Bem, voltando aqui às nossas questões. A Beatriz faz uma pergunta aqui. É dado ao Espírito aprender durante o período da erraticidade? Ela falou aqui, enquanto estamos fora do Espírito. É dado ao Espírito aprender enquanto está lá do outro lado, Tônia? Sem dúvida. O aprendizado é constante, incessante, o tempo todo. Ninguém consegue ficar sem aprender alguma coisa. Um milésimo de segundo. Mesmo aprender aquilo que não deve fazer. Você está aprendendo sempre. Perfeito. Não está aprendendo só coisas que tem que fazer. Aprende também o que não se deve fazer. Não existe essa possibilidade. Porque quem aprende é o Espírito. Vamos combinar que não é o meu corpo físico aqui, que está aprendendo nada. O meu corpo pode transmitir informações para o meu Espírito, para o meu Espírito aprender. Por exemplo, o meu corpo, vou oferecer para ele que o fogo queima. Eu botar a mão no fogo queimou, o meu corpo se sentiu dor, ele passa para o meu Espírito. Não põe a mão no fogo de novo, porque vai queimar. Então, o meu Espírito aprendeu essa. Então, o meu corpo, ele não aprende. Ele pode transmitir. Quem aprende é o Espírito. Estando encarnado, desencarnado, no umbral, no paraíso, onde quer que esteja, está aprendendo o tempo todo. Porque faz parte do progresso. O progresso é um dos pilares das informações do Espírito, a lei do progresso. E o progresso todo tem por base o conhecimento. O universo é assim. Ele funciona com o progresso. Funciona com o conhecimento, com a sabedoria. Nós vamos chegar a um ponto tal de espíritos bons e sábios. Para ser sábio, você tem que aprender. Então, não poderia haver um intervalo no qual você não aprendesse. Seria uma descontinuidade no universo. E o universo não é descontínuo. O universo é contínuo. É um moto contínuo. Então, não existe essa possibilidade de não se aprender. Pelo menos, dentro da minha maneira de ver as coisas. Djalma, o que você diz aí? O Espírito aprende lá no... Com absoluta certeza. E se tornou público com o livro Nosso Lar. Onde André aprendeu muitíssimo no Nosso Lar. E transmitiu essa experiência. Isso é que ele evidenciou no mundo espiritual através do livro Nosso Lar e os outros livros que ele editou. Mas tem também Luiz Sérgio, que mandou várias mensagens através de livro. A Patrícia. Muitos livros do Chico Xavier que contam essas histórias. O Voltei também. Também é uma história muito interessante. Então, eu estou dizendo que a erraticidade não é estar errado, não. É estar condicionado ao problema reencarnatório. Porque a pessoa está aguardando a oportunidade de voltar a uma roupagem carnal. Enquanto essa oportunidade não surge, ele aprende muitas coisas no mundo espiritual. Mas muitas coisas. E eu gostei muito quando o Ardões dizem coisas importantes e coisas que nem estão tão importantes. E você aprende que não vai de novo. Se queimar, não vou querer me queimar de novo. Erra para poder não errar mais. Então, é muito importante. Eu, por exemplo, isso é uma ideia minha. Já houve um colega meu, espírita, até antigo, cascudo. Mas é aqueles caras desligados. É, quando eu morrer, eu quero encontrar o Chico. Então, eu quero encontrar a Jesus. Eu quero encontrar a minha mãe. A primeira coisa que eu vou perguntar é o que eu posso fazer. O que ele tem para me fazer aí? Você tem que se colocar à disposição daqueles que estão te assessorando ali. Porque você vai encontrar amigos, espírito até superuza a você, que gostam de você. Que acompanharam o seu trabalho aqui, do Antônio, seu, meu. E que vão me dar uma mãozinha. Então, eu não vou exigir nada. Eu quero isso aqui. Não quero saber o seguinte. Posso fazer alguma coisa aí? Posso lavar um banheiro? Posso ser útil de alguma maneira? Posso ser útil de alguma coisa? Até porque há várias maneiras de aprender. A principal das quais é o trabalho. É o trabalho, não é a saída. Não é a saída. Perfeito. Então, a nossa ouvinte aqui, Beatriz, com certeza aprendemos sim. E o livro, a lembrança do livro Nosso Lar aqui foi muito importante. Agora, entendendo, Beatriz, a gente aprende lá. Mas a prova é aqui. Exatamente. Você tem que vir para cá. Eu aprendi. Não é o curso. Não é o curso. Aqui você tem que fazer a prova. Não é teoria. Não é o curso, aqui é o concurso. Aqui é o concurso. Aqui é a prática. Lá é a teoria. Você aprende. O André aprendeu. Claro, ele vai reencarnar, vai voltar e vai saber se ele vai colocar tudo aquilo em prática ele mesmo. Eu vou dar uma informaçãozinha para ela, mas ela não vai ficar triste com o que eu vou falar, por favor. Veja bem. A gente aprende muitas coisas na espiritualidade. Mas aqueles que estão de boa vontade, como o Djalma falou, você vai lá todo humilde, quer aprender, aprende coisas demais. Aí vem aqui, encarna, predisposto a pôr em prática. Mas vou dizer a você, 99,99% dos casos a gente não consegue pôr em prática. Porque aqui é complicado. Lembrando, já que você falou isso, lembrando, eu acho que o livro, se não me engano, é Os Mensageiros, também do André Luiz e do Chico Xavier, onde ele fala dos médiums falidos. As pessoas que foram lá para o Padre Espiritual, fizeram um curso, aprenderam, estudaram, sei tudo em meio de unidade. Vai para lá. E quando chega aqui, falhe. Falhe no sentido de falir, de falhar. Então a gente aprende lá, mas nem sempre quando vem para cá, colocamos tudo aquilo em prática. Ontem eu estive no Humberto de Campos, você vai lá também, diz assim, então eu estava falando sobre isso, né? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Eu tinha oportunidade de dizer um detalhe, vou dizer aqui, que é interessante. Nós nos preocupamos com as coisas grandes. Eu não mato, eu não roubo, eu não assalto. Agora eu pergunto, e o mau humor, e o azedulo? E a crítica destrutiva? Mas Jesus falou, nem chamar de esloco. Então essas coisas pequenas, quando juntas, formam um avalanche, entendeu? E provocam um desastre psíquico. Essa que é a verdade. O Valdari conhece muito bem isso. Provoca uma implosão psíquica na pessoa. Com toda a certeza. Mandando aqui um abraço aqui para os nossos amigos do Facebook. Juliana Rocha, Isabel Mirandela, Neide Guimarães, Rosa Gouveia, Alaide Soares. Olá, Alaide. Soledade Esteves também participando conosco. Aline Carvalho, toda semana aqui, né Aline? A gente conhece a Juliana Rocha, não conhece não? Pois é. Aline Carvalho, obrigado Aline. A Rosane, a Rosa, Rose, Rose Gouveia. Grande abraço. Valdelânia, Solidônia Alves, André Meirelles, Célia Luquez. A Solidônia já disse. Mary Ellen, Mary Ellen. Sandra Sampaio, um abraço Sandra. Vitor Ferreira, mais quem aqui? Getúlio Luiz, Getúlio Luiz. Acho que é a primeira vez, né Getúlio? Eu não lembro do seu nome aqui. Não, também não. Isolina Povil, um abraço Isolina. Márcia Regina, Sandra Sampaio tinha visto. Maria Margarida, Ferrão, um abraço. Deise Loureiro também participando conosco. Conhecida, senhora amiga nossa. Valdo Saraiva, Edna Nascimento, Alexandre, Elci Nascimento, Eliana Lille, Heloísa Helena Pereira Bernardo, Tereza Vieira, Daniele Batista, lá de Valência, na Espanha. Obrigado, Daniele. Muito o gosto. Muito o gosto. Maria Viviane e muitos outros aqui que a gente vai falando ao longo do tempo, porque não dá para falar o nome de todos eles. Mas há uma outra pergunta aqui, Antônio e Djalma, da mesma Beatriz. Os espíritos reencarnam compulsoriamente? Nós somos obrigados, às vezes, a reencarnar? Djalma, comece. As reencarnações, elas estão ao sabor do livre-arbítrio. O livre-arbítrio funciona aqui e funciona do outro lado da vida. Você continua com essa liberdade de escolher. Eu gosto muito de falar, mas não é a capacidade de escolher. Não temos ainda. Mas temos a liberdade de escolher. Deus nos dá essa liberdade. A compulsoriedade são para espíritos remitentes, que não conseguem se adaptar à vida espiritual, continuam praticando as mesmas faltas gravíssimas que praticavam aqui. E depois de um tempo alongado na vida espiritual, eles são arremessados. Vamos usar esse termo. Arremessados a úteros doentinhos, entendeu? Para que possam reencarnar compulsoriamente e, com certeza, não voltam com os corpos normais. Os corpos físicos estarão estraçalhados pela paraplegia, tetaplegia, falta da visão, falta da fala, entendeu? Com todas as historias físicas e mentais possíveis. Porque não conseguiram fazer aquilo que falamos ainda há pouco. Não conseguiram evoluir enquanto estavam na reticidade. Não conseguiram reparar as faltas. Nem enquanto estavam vivos e nem depois de mortos. Aí não há saída. Só mesmo a compulsão. Aprenderam coisas erradas, não é como o Antônio, que aprendeu coisas erradas do outro lado e tem que voltar compulsoriamente. Diga, Antônio. Esse quadro que o Dijama descreveu corretamente, ele está descrevendo o quadro hoje, o que é o certo. Hoje, devido ao avanço intelectual, até o avanço moral da nossa humanidade terrestre, Os espíritos que vão ser compelidos forçosamente a reencarnar, são os que se enquadram ainda nesse modo que ele falou. Espíritos que têm tantos problemas e que não vão por livre e espontânea vontade aceitar uma encarnação, porque sabem que, como diz na gira, o bicho vai pegar. Então, eles acabam sendo compelidos a encarnar. Isso é hoje, porque a maioria de nós hoje, na espiritualidade, já vai com uma certa compreensão lá. Se não foi para lá já com a compreensão, acaba sendo informado. Então, de uma certa forma, acaba aceitando a encarnação com os problemas que vão haver, porque é o único jeito de resolver. Mas, se você for andar mais para trás, vendo o passado, eu não acredito que nenhum espírito da época de Jesus Cristo, da época da Idade Média, da época das cavernas, tivesse condição de discutir, dialogar, comentou, para saber se encarna ou não encarna. Eram todos desse tipo aí que ele falou. 99% eram desse tipo. Agora, à medida que a humanidade avança, moralmente, intelectualmente, vai começando a ver esses diálogos. Esse aprendizado que adquiriram aqui na Terra e que adquiriram na erraticidade, vai fazendo com que eles possam ser informados da situação e venham para cá já com planejamento, alguma coisa. Agora, os reinitentes, que meia-polestes, que não aceitam, que não estão nem entendendo essa coisa, e não aceitam informação nenhuma, e precisam, para o bem deles, para o bem deles, encarnarem, vão vir compulsoriamente. Como disse o Djalma, são arremessados em úteros. Enquanto o Djalma estava falando, eu me lembrei aqui de um livro chamado Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo, do Manoel Filamento de Miranda, e que ele narra reencarnações em prostíbulos, na área da Praça 11, etc., onde os espíritos eram tão relitentes que tinham que ser abortados espontaneamente. Então, eles vinham, passavam 3, 4 meses no útero, se recompunham um pouco, e ia ser abortado mesmo, porque a menina trabalhava com o corpo, tinha que abortar. Então, ele ia, voltava, ia, voltava, até que ele pudesse recompor o seu perispírito. E bem rapidinho, ainda está em cima da hora aí, mas tem uma história do Chico interessante, que ele visitava uma senhora que não tinha os braços nem as pernas. É muito amigo dela. E um dia ele perguntou ao Chico, por que eu vim desse jeito? Tinha intimidade com o Chico? Chico falou, hoje eu posso te contar que você já está preparada. Você é uma suicida remitente, você se suicidou muitas vezes, e a única maneira que acharam foi tirar os seus braços e as suas pernas, para que você não tivesse meios para continuar praticando esse ato nefano. É, perfeito. Fechamos aqui então o nosso primeiro bloco, voltamos em alguns minutos, um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. No próximo dia 6 de maio, domingo, de 9 da manhã e 5 da tarde, vai acontecer em Niterói o 17º Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala. Anote na sua agenda, será no Centro Educacional de Niterói, o Centrinho, o Itaguaí, 173 Pé Pequeno, em Niterói. Lá você vai encontrar venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca, 6 de maio, domingo, de 9 da manhã e 5 da tarde, lá no Centrinho, 17º Feirão, Pro Casa Maria de Magdala. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos, na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Não é com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas. www.radiorioadejaneiro.am.br Sexta Marcha pela Vida do Rio de Janeiro Por um Brasil sem aborto Domingo, dia 6 de maio, na praia de Copacabana Concentração às 14 horas, em frente à rua Miguel Lemos É a Rádio Rio de Janeiro, em defesa da vida Vem criança, vem sorrindo, alegre de novo Vem aí a sétima edição carioca da Mystic Fair Venda de livros, produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade Doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais Dias 5 e 6 de maio, do meio-dia, às 10 horas da noite, no Clube Monte Líbano Ao lado da Estação Jardim de Alá Informações, mysticfair.com.br Ou ligue 3942-8090 Você não pode perder Pesados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui é a Natasha Mequena E tem um convite muito especial para fazer para cada um de vocês É o show de lançamento do CD O Amor Vem Pra Ficar Que vai acontecer dia 23 de maio, às 19h30 Na sala municipal Baden Powell Na avenida Nossa Senhora de Copacabana 360 Participe, venha prestigiar esse show, porque o amor vem pra ficar Maiores informações pelo telefone 9-69-38-3898 9-69-38-3898 Muita luz, muita paz e o amor em seus corações Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdenir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o programa Respondendo aos ouvintes Hoje comigo aqui O Djalma Santos E o Antônio de Pádua Barbosa Para responder as suas questões Basta você nos telefonar 3386-1400 O telefone fixo Que a Sheila está lá aguardando a sua ligação E o nosso WhatsApp 984-86-7633 Nós sempre lembramos aqui Que não temos todas as respostas Que não sabemos todas as respostas O Celso Barreto, lá do Meier Faz aqui algumas questões Sobre o livro dos médiuns Celso, nós não temos assim De cabeça A gente tem informações, é claro Mas não tem detalhes Dessas questões que você fez Então, eu te peço Licença Para na semana que vem Trazer uma resposta para você Inclusive com as fontes O livro O capítulo do livro Enfim E onde você pode se aprofundar Você poderá se aprofundar Um pouco mais no assunto Tá bom? Peço desculpas Nós, como deslembramos Não sabemos Todas as questões Que nos chegam aqui Quero também aproveitar Para mandar um abraço Para Maria Helena É a avó Da Júlia Medeiros A Júlia nos escreveu Pedindo Dizendo que a Maria Helena Está sempre Participando conosco Sempre ouvindo Então, um abraço Maria Helena Obrigado pela sua participação Um abraço aqui também Para Cíntia Caruti Lá de Ribeirão Preto São Paulo Sempre participando Conosco aqui Né Cíntia? Obrigado pela sua participação Um grande abraço Para você E voltando aqui As questões E agora Da Juliana Aqui da Penha Ela pergunta aqui Dijoma Gostaria de saber O que o Espiritismo Haja a respeito Acha a respeito De acender velas Para anjo da guarda E de banhos De ervas O que o Espiritismo Diz a respeito disso? Olha, minha querida amiga Isso é uma prática De uma outra doutrina De uma outra religiosidade Que nós respeitamos Com absoluta certeza Minha mãe, por exemplo Só rezava com a vela E eu não poderia jamais Naquela época E ainda agora Ser contra ela Com certeza não Ela necessitava É importante verificar A necessidade dos seres humanos Ela necessitava Daquele tipo De apresentação Agora O Espiritismo Kardec Ao codificar A doutrina espírita Eu costumo dizer muito isso Ele abriu a arca Dos tesouros imortais E retirou O sortilégio Retirou Todo tipo De Exposição externa Da doutrina E colocou A doutrina Com o pensamento Com o coração Tudo Podemos resolver Tudo através do pensamento Então nós não temos vela Não temos rituais Não temos roupagem Não temos hierarquia sacerdotal Tudo isso foi retirado Agora nós não abominamos As pessoas Que continuam com essas práticas Por necessidades próprias Já disse aqui Outra vez Que minha mãe também gostava De rezar E ela curava Era uma rezadeira Com a Virgem Maria A imagem da Virgem Maria Frente a ela Nunca achei isso errado E continuo achando Agora nós não necessitamos A doutrina espírita O Kardec Fez questão De dizer que Tudo é o pensamento contínuo Tudo parte Do pensamento contínuo Tudo parte Do comportamento Das nossas experiências Dos nossos sentimentos Dos nossos ideais Que às vezes não pensamos Mas idealizamos Sentimos Então é muito importante A gente manter Um comportamento ético Uma posição ética Com pensamento ético E aí resolvemos tudo Agora não somos A doutrina Não é absolutamente contra Quer dizer as pessoas Que continuam necessitando E continuem praticando Perfeito Antônio Lá no livro dos espíritos Na parte para a lei Da adoração Os espíritos tratam disso Quando Kardec pergunta Se essas coisas exteriores São necessárias Para se fazer A adoração A prece E dizem que Olha Necessária E imprescindível Não é Mas também Não há nada contra Os espíritos Isso te ajuda É preciso também por isso Porque Na verdade É o que o João falou Basta que nós Pensemos E vamos alcançar O objetivo Agora Se para alcançar O objetivo Nós não sentimos Firmeza em nós Que o nosso pensamento Somente Vai trazer aquilo Que a gente quer Porque Como disse o Cristo A nossa fé É menor Que um grão de mostarda Então Nós não temos Esta fé toda Então nós sentimos Meio cambaleantes Na hora de pedir Alguma coisa E achamos Que só o nosso pensamento Não é suficiente E resolvemos apelar Para outras coisas Seja acender vela Dar um banho de erva Ou fazer um Se perseguinar Fazer o que for Tudo bem A pessoa tem que ter A firmeza Para poder Alcançar o objetivo Desde que ela esteja Aquilo fazendo Para o bem Não importa Se acendeu a vela Se vestir roupa A, B ou C Não importa Se o objetivo É o bem Estar orando Para si Ou para alguém Tudo bem Pode fazer o que quiser Agora Não é necessário Se não usar Essas coisas Não vai fazer Nenhuma diferença Nós vamos chegar A este ponto Um dia De realmente Resolvermos tudo Com pensamento Talvez quando estivermos Nos mundos De espíritos bons Um pouquinho mais elevados Aí sim Não vamos nem precisar Conversar Vai ter tudo Por pensamento Mas nós ainda somos Indivíduos Que precisamos Dessas coisas Então não podemos Execrar ninguém Por fazer isso Nós espíritos Eventualmente Fazemos até Sem pensar Usamos outros Artifícios E tudo bem Desde que seja Para o bem próprio E bem de terceiros Vida que segue Eu só gosto De lembrar As pessoas Que gostam De acender vela Que a vela Foi usada muito Na época Que não existia Eletricidade disponível Então as pessoas Nos tempos Tinha que usar Aquela tocha Com fogo O velho Etc Então para iluminar Lá os altares Tinha que se pôr vela Hoje as próprias igrejas Já usam Eletricidade Você vai na igreja hoje Está lá Formatinho de uma vela Mas a eletricidade Fornecia pela companhia De energia Então É só para mostrar a vocês Que a vela Especificamente Não é ela que vai Resolver o problema De ninguém O que vai resolver A luz Concorda comigo Lembrando Antônio E nosso ouvinte Também claro Eu não vou lembrar O capítulo O versículo Da Bíblia Mas há uma conversa De Jesus Se não me engano Com a moça Lá no poço De Jacó E que ela fala Em adorar Deus Em Jerusalém E ele Jesus diz Haverá um dia Em que não se adorar Deus Nem no monte Nem em Jerusalém Mas em espírito E verdade Então Adorar a Deus Em espírito E verdade E aí eu não preciso De monte Quando ele pede água E ela diz Que não poderia dar água Dê-me de beber E eu te darei uma água Da qual nunca Terá tido É porque ela era Samaritana Exatamente E os samaritanos Viviam nos montes E os judeus Não gostavam Dos samaritanos De divergências lá De tribo Então eles não gostavam Então eles não podiam Frequentar o tempo Em Jerusalém Eles tinham que orar Orar no monte Então Jesus fala isso Haverá o tempo Em que não haverá necessidade De orar Nem no monte Nem em Jerusalém Orarão em espírito A adoração será em espírito E verdade Rolando Rapidinho Tem uma história interessante Para colimar isso aí O seguinte De uma senhora Que estava com obsessores Em casa E ela pediu Um compadre Que trouxesse para ela Um pedaço De um pau De um cruzeiro santo Que resolvia tudo Mas o compadre Foi lá Bebeu muito Esqueceu De o pau De um cruzeiro Mas ele vinha Num baca Ele cortou um pedaço Da baca Que era madeira E embrulou E levou para ela Ela foi para dentro Do quarto Orou a Jesus O adiaco Senhor Jesus Filho de Maria Com o poder Desse cruzeiro santo Esses obsessores Vão sair daqui Minha casa Ela ouviu uma voz Que vinha de cima Era um dos obsessores Ó, estamos de saída Mais vale a sua fé Do que o pau da baca Um pau que levou Não valia nada Agora A fé dela Era fortíssima Com toda certeza E aqui o Alonso Marques Lá de Sampaio Lá da Pavona Por que nas casas Espíritas Não tem mais médiums Que recebe as cartas Dos nossos entes Queridos Alonso Por que não é mais necessário Nós já temos Maturidade suficiente A doutrina espírita Já está com 160 anos Já temos maturidade suficiente Para não precisar mais De sermos orientados Nós passamos séculos Milênios Precisando de um pastor Você faz isso Você faz aquilo Você faz aquilo Outro A doutrina espírita Vem nos libertar Disso aí Também Da orientação Das cartas Dos nossos mortos Por algumas razões Primeiro Pode ser que ele não Possa vir trazer a carta Pode ser que ele esteja Doente Esteja internado Esteja com dificuldades Lembra lá o André Luiz Que passou oito anos Ao numbral Querendo vir para casa E os amigos Não, não vá Não vá por enquanto Mesmo depois que ele foi Para o nosso lar Não, não vai ainda Não vai ainda Ele não tinha condições de vir Imagina se a esposa dele Os familiares Ficassem aqui Querendo que ele trouxesse O mensagem E quando ele veio Ele se deu mal E encontrou a esposa com outra Pois é E nem encontrou a esposa casada Exatamente por isso Que ele não poderia vir Porque ele não estava preparado Para isso Então Alonso Nós já não precisamos Mais disso Bem-aventurados Aquele que Crer sem ver Essa é a máxima Nós não precisamos mais De ver para crer Por isso Não precisamos mais Desses fenômenos Das mesas girantes Por que as mesas Não giram mais As mesas não respondem Porque o médium Pega um papel Um lápis e escreve Nem assombração tem mais Como observar Acabaram as assombrações Que apareciam Ao lado das cruzes Na beira da estrada Acabou Tem mais necessidade disso Inclusive Acabaram Esses efeitos De materialização Que isso era muito comum Antigamente É No qualquer centro Tinha sessões de materialização De fenômenos Consulta aos médicos Não E fenômenos Assim Que assustavam Que chamavam a atenção Hoje não é mais necessidade Não precisa mais chamar a atenção Nós estamos sendo chamados a atenção Para a doutrina espírita Pela lógica da doutrina espírita Não precisa mais comunicação mediúnica Não precisa mais fenômenos materiais Não precisa mais nada Porque nós estamos sendo chamados a atenção Pelo que ela oferece Em nosso próprio benefício Isso é que importa Nós obtermos de lá A solução Da nossa situação dramática Que nós estamos vivendo Comunicar com um parente ou outro É complicado O meu pai morreu há 69 anos Nunca recebi Nem minha mãe Senadora Daíla Que tinha alguns contatos Lá na espiritualidade Não disse nada Nunca recebi Tinha intimidade Lá no plano espiritual Eu recebia De várias pessoas Eu já tinha um contato Com o mentor dela E mandava Muitas mensagens Inclusive para mim Mandava Conselhos E tudo mais Mas nunca mandou Uma linha sequer A respeito do meu pai E aí Mas tem um detalhe Que precisa esclarecer Interessante As comunicações Continuam vindo Continuamos receber Só que agora Não se dá mais Não se vai ao público É necessário É feita uma triagem Mas não estou mais no tempo Normalmente faz uma triagem Quando é alguma coisa Muito importante Mas muito importante E ser feito reservadamente Reservadamente Mas como o Antônio falou Não está havendo comunicações No caso da mãe dele É um caso real Porque ela foi uma gigante Aqui na rádio E lembrando Que nós recebemos comunicação Todo dia Todo dia Basta ver os livros Espíritos que tem aí Só o Chico tem mais de 400 Não precisa se materializar E aquelas mensagens Elas são para mim Qualquer mensagem que eu leia ali Ela é para mim Então aquilo é um recado para mim Pega um livrinho para o nosso Lá do Chico E do Emmanuel Ponte Viva Ponte Viva E outros Todas aquelas mensagens São para mim Só que eu acho que não são Para mim tem que colocar lá O meu nome Se não colocar Se não colocar Se não colocar meu nome Não sou eu E aí a gente precisa rever isso aí O que acontece É que no começo Nós recebemos Toda essa ajuda direta Assim Constensiva Porque é como Nosso pai e nossa mãe Nos levamos pela mão Então tem que levar pela mão Chegou Nós já ficamos grandinhos Gente Mas agora temos que ir Por nossos próprios pés Sem ninguém levar a gente Pelas mãos Nós temos que usar Nossa cabeça E definir o que nós queremos O Wagner lá do Maracanã Faz aqui uma questão Como é que o Espiritismo vê Essas pessoas que vivem Pedindo auxílio No sinal No transporte público Vendendo bala Vendendo coisa Vendendo isso Eu devo ou não Ajudar essas pessoas O que a Doutrina Espírita diz Antônia Bom Eu vou usar Jesus Jesus diz que nós Nós deveríamos fazer aos outros Aquilo que gostaríamos Que vizessem conosco Então Vejam bem Se a situação daquela pessoa Que está no sinal É dramática Vamos nos colocar no lugar dele Se nós tivéssemos uma situação dramática E fosse necessário Que por sinal Eu pedi alguma coisa Nós gostaríamos Que a pessoa que está no carro ali Nos ajudasse Não é verdade? Então em tese Se nós formos cristãos Se a pessoa pede alguma coisa Vamos admitir que ela está falando a verdade Nós temos que ajudar Faz parte Da nossa Atitude de cristã Sem dúvida alguma Então vocês vão perguntar Antônio Então Toda vez que vem no sinal Alguém pedir alguma coisa Você abre o vidro do seu carro Abre a sua carteira E dá alguma coisa Eu vou dizer Não Nem sempre Não faço sempre Por que? Eu primeiro que eu sou muito imperfeito Jamais Jamais não Vai demorar muito tempo Para eu poder Cumprir tudo aquilo Que o Cristo falou Então As circunstâncias da vida Hoje em dia São complicadas Então Eu não sei também Se aquela pessoa Está sendo sincera Se ela está vindo com segunda intenção Então É uma situação Um pouco dramática Então Eu adotei um critério Para mim Para eu poder Errar menos Digamos assim Eu vou na minha intuição Se na minha cabeça Na primeira coisa que passar É para ajudar Eu vou ajudar Se a minha cabeça Não passar isso Eu passo batido Eu vou errar Eu vou ajudar Às vezes Um que não precisasse tanto Vou deixar de ajudar Um que precisasse mais Mas eu tenho que ter um critério Gente Na minha vida Eu não posso ficar Levando 30 segundos Pensando no sinal Que eu vou fazer E o cara já buzinou Para eu andar Então eu tenho que Contar com a espiritualidade Que vai me inspirar Se aquele realmente Estiver precisando E eu tiver a condição De ajudar Eles vão fazer Um jeito tal Já tem um garoto Aqui Ali na esquina Perto do Do hospital Aqui da ilha O Evandro Freire Ele quando vê meu carro Ele já sabe Porque toda vez que ele passa Eu ajudo ele Eu eximei Que ele precisa Ele deu um defeito Um problema Lá com a perna dele Eu achei que é Não sei se ele está fazendo Bom uso Não do dinheiro Mas fui inspirado Para fazer Eu estou fazendo É o critério Que eu uso Então a doutrina espírita Me deixa de verdade Como sempre Fazer o que eu achar Que devo fazer Só lembrando Que nós temos O livre-arbítrio E podemos Ou não Ajudar uma pessoa Como você disse Se eu achar que devo ajudar Eu ajudo Mas isso é de foro íntimo Cada um tem que pensar Cada um tem que imaginar O que ele quer fazer O que ele pensa em fazer Não existe uma ordenação Você tem que fazer Você não deve fazer Não existe isso Use o seu bom senso Use a sua lógica Seu coração E vai em frente E peça ajuda A inspiração De quem sabe mais que a gente Com toda certeza Eles vão inspirar a gente Com toda certeza Eu parto da necessidade mútua Ele necessita vender E eu vejo o que eu necessito Eu adoro biscoito de polvilho Outra coisa que eu compro muito Quando estou congestionando Porque você viu o camelô Camelô é indício de congestionamento Você viu o camelô Já sabe que está ferrado No trânsito Então água Água e biscoito de polvilho Eu compro Porque satisfaz a ele e a mim Agora tem um lado moral O lado moral é o seguinte É a dor alheia Nós precisamos Condoer da dor alheia Porque a dor alheia Que está do outro lado da rua Que está em outra cidade Passa para a tua cidade Para a tua rua Entra na sua casa Todos os nossos sofrimentos Dores e aflições São atrações Nós atraímos isso Pela nossa negligência No campo da solidariedade No campo do compartilhamento Agora eu procuro conciliar Não vou negar não Procuro conciliar Eu gosto muito de escoito de polvilho E eu compro o escoito de polvilho Aquele saquinho E compra água As outras coisas eu não compro Com certeza Doce eu não posso Porque eu sou diabético É, está certo O Humberto de Campos Lá de Duque de Caxias Faz uma questão aqui Humberto Essa questão é bastante polêmica Isso cria muita Criou muita dificuldade Na doutrina espírita Muitos pensam de uma maneira Outros pensam de outra Então O que se fala aqui O que eu falar O que cada um de nós falar aqui É uma opinião pessoal A respeito disso Ele pergunta aqui Na condição de espírito puro Tendo portanto Total domínio Sobre a matéria Jesus teria sofrido As dores da carne E aí Humberto Me permito até Começar Para assumir A responsabilidade maior Do que vai ser falado Eu creio que sim Mas é minha crença Por favor Eu creio que sim Porque Jesus Ele veio Na condição de espírito puro Para nos mostrar Inclusive Como sentir dor Com dignidade É como eu entendo Por favor Não estou Pregando isso Como verdade Só para ficar bem claro aqui Eu entendo assim Que Jesus sofreu sim As dores Ele não teve Sofrimento moral Porque não tinha culpa Não tinha arrependimento Ele não tem Pecados Erros Para serem acertados Mas a dor física Entendo sim Que ele tenha sofrido Assim como eu entendo Que Francisco de Assis Ao sofrer lá Os estigmas do Cristo Tenha também Sentido dores É claro Agora Ele pediu Para passar por aquele estigma Ele pediu Para ser Traspassado Lá pelos ferros Lá Nas mãos e nos pés Ok Não sofreu Moralmente por isso Mas entendo Que a dor Ele com certeza sofreu Mas vamos dividir Essa opinião aqui Com os amigos aqui do lado Vou começar pelo Antônio aqui Veja bem É porque a gente ainda Mistura O significado das palavras Bújo Bérgamos Na verdade Você pode falar assim Fulano sofreu um acidente Você está dizendo que ele Passou por um acidente Aconteceu Um evento Uma ocorrência Entendeu Então o sofrimento Pode advir Daquele acidente O sofrimento Dele ter se machucado E tal Mas aí é a maneira De usar as palavras Então se você for Lá na semântica Bem Inicial Vamos separar O que é dor E o que é Sofrimento realmente Dor Todos sentem O Jesus sentiu Qualquer um sentem Que é uma coisa Mecânica Se você Agride o corpo Você vai sentir Dor física Agora o sofrimento É a maneira Como você Vamos dizer assim Introjeta Aquela Aquela dor É como você Entende aquela dor Como você Reage A dor Então como ele falou A pessoa que Está sendo feita Uma dor Mas tem aquelas cargas De culpa E etc Ela reage Aquela dor Com o sofrimento E o sofrimento É um efeito moral Ela reage Aquela dor Ela reage Com incomformismo Com achar Que ela é inocente Que não merece Isso é normal Nosso Agora o Cristo Não tinha como Reagir a dor Física Desta maneira Ele tinha que Passar abatido A dor Está doendo Mas ele não Estava sofrendo Desta maneira Que eu encaro O sofrimento Como uma reação Nossa Emocional É uma reação Emocional A dor física Cada um Por isso que cada um Reage de uma maneira Diferente Se não todo mundo Tinha que reagir Igual a martelada No dedo Todas marteladas No dedo Tinha que dar Todos tinham que dar O mesmo grito de ai E com a mesma intensidade Não dá Cada um dá um grito de ai Diferente Que cada um Reage emocionalmente A dor física De um seu jeito É só antes de passar De Jaume aqui Estamos terminando Mas só lembrando Que é uma frase da Joana A dor do esteta E a dor do bruto São completamente diferentes Jaume O que você diz aqui? Eu acho que a resposta Está no próprio Evangelho de Jesus Quando ele afirma Categóricamente Não vim destruir a lei A terra tem leis divinas E revogáveis E Jesus Como sendo o exemplo maior Ele não iria derrogar Essas leis Então ele sofreu Como uma pessoa comum Agora é claro Que como o Antônio Colocou muito bem O modo dele sofrer Totalmente diferente do nosso Do meu Porque ele tinha um corpo Muito mais etéreo Mais suave Entendeu? A mente Ele era uma mente fortíssima Nós vemos que lá no Tibete Aqueles monges Se furam com faca Com água E não sentem nada Porque tem uma mente fortíssima E a mente de Jesus Perto da mente desses monges É disparada Então o próprio Jesus Não vim destruir a lei Quer dizer Ele não veio para revocar Por que só eu Vou ficar diferente dos outros? Não Ele se colocou Exatamente igual A todos os habitantes do planeta É isso aí Lembrando Aos nossos ouvintes Aqui do Facebook ainda Que não conseguimos Responder a todo mundo Mas que vamos Depois Conversar com cada um de vocês Por exemplo Eu sei com o Maico Carvalho Carvalho, Carvalho Sempre pensei Cadê? Sumiu aqui De repente some aqui Ah, pulou aqui Sempre pensei Que o mundo Tinha de progredir Mas aqui Aqui na Europa Cristo está sendo visto Como lixo As crianças violadas Pelos Outras religiões Ô Maico Isso é uma opinião pessoal Uma maneira Uma percepção pessoal De cada um Cada um vê Como quer Cada um vê E como acha que deve O mundo vai progredir Independente dessas pessoas Isso a gente tem certeza Essas pessoas Também Serão espíritos Puros Um dia Também elas serão Anjos Também elas serão Santas Um dia Sei quantas reencarnações Daqui a sei quanto tempo Mas Como somos eternos E Deus não tem pressa Nos dá a oportunidade De continuarmos trabalhando Tá bom? Aliás Está no Fonte Viva O Emmanuel diz O criminoso de hoje Pode ser O santo de amanhã Com toda certeza Com toda certeza Estamos fechando aqui Então o nosso programa Agradecendo mais uma vez Enormemente aqui O Antônio E ao Djalma Pela ajuda Ao Cláudio Ali na técnica Hoje Ao Caio Ferreira Lá na câmera Do Facebook E hoje A Sheilinha Voltando de férias Já trabalhando Conheço aqui Muito obrigado A todos vocês E você que está Do outro lado Nos ouvindo Nos vendo Muito obrigado E até o nosso próximo programa Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte A Rádio Rio de Janeiro Do Clube da Fraternidade A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro